Bom, toda vez que eu chego perto dela dá aquele nervosismo porque afinal de contas é Angel Sun e esse nome tem peso, tudo bem? Tá tudo lindo meu amor, ainda mais hoje né, com esse evento maravilhoso, adoro! Ó, a Angel Sun, pra vocês aí de casa que não conhecem, ela é eclética, então ela faz vários estilos. Angel, o que que é necessário pra se ter um ótimo bate-cabelo? O que é necessário pra ter um ótimo bate-cabelo? Primeiro, o controle do seu corpo, né, você tem que já ter um treinamento e um salto na altura ideal e você ter talento, é isso que manda. Angel, hoje é uma noite muito importante, a qual a gente vai receber Márcia Pantera, que é esse furacão, na realidade é a percursora desse estilo, né, aqui no Brasil. O que que você acha dessa artista? Eu acho ela maravilhosa, já fui lá, já tirei fotos com ela, eu era louca pra conhecer ela ao viver a cores, né, porque é um ícone, né, na história de LGBT, então, tipo, hoje eu tô hiper mega max feliz por essa casa estar, se Deus quiser vai ser reaberta de novo, e ainda mais hoje com Márcia Pantera no bate-cabelo, né. Então, falei um pouquinho com a Angel Sun, a Angel Sun, gente, é o máximo, muito obrigada pela oportunidade de sempre estar te entrevistando quando a gente vai nesses eventos, e vamos torcer então pra grande vencedora, né, afinal de contas, eu acho que é um sonho que vai se realizar pra uma delas. Com certeza, com certeza, e a melhor, né, todas são ótimas, mas a melhor para o público vai estar levando o título, né. Se Deus quiser, Angel Sun. Beijo! Beijo!